Música Fala aí galera, beleza? Rui de Gamer chegando aqui na área pra mais um vídeo E sim galera, nós gostamos, nós curtimos muito né A famosa muriçoca como vocês podem estar vendo aí na tela E dessa vez temos com duas muriçocas ó 16-20 e bem do lado o meu mercedão top Tá top hein galera, vamos falar a verdade Tá bem top qualificado O 15-18 mano, um clássico brasileiro Olha só, essa frente cara é demais hein Vale o seu joinha Então esse aqui já é o terceiro vídeo O terceiro vídeo que eu gravo com esse caminhão Eu gravei dois vídeos aí anteriores Se você ainda não assistiu Foi com a carroceria Boiadeira, o primeiro E o segundo foi na carroceria Caçamba Cara, esse mesmo caminhãozão Na carroceria Boiadeira e também Caçamba Se você gosta, curte, vale muito a pena conferir Porque tá top E dessa vez chegou a vez aí né Da carroceria ó Carga seca né, uma carroceria aí Toda lonada, enfim ó Bem bacana né, carga seca aí No caso um truquinho Bem top Então é isso aí pessoal Vamos meter pressão Ah, eu também fiz uma enquete lá no meu Instagram Se você ainda não me segue É RodrigoViana02 O link tá na descrição do vídeo É, eu perguntei né Pra galera que me segue lá Se vocês queriam mais um vídeo né Com esse Moriçoca aqui O pessoal votou cara Muito E acabou ganhando Mas olha o rouco galera ó É top demais mano Isso aqui é música para os meus ouvidos ó Então vamos colocar a primeira hora Tirando aqui o freio de mão E vamos levantar um pouco de poeira Estamos saindo carregado Já vou tá falando um pouquinho Pra vocês aqui do jogo Beleza? Que é o jogo aqui O Aerotrux Simulator 2 Um jogo de computador Todo modificado aqui Com os mods brasileiros Ó, de terceira marcha É, eu tenho que jogar uma terceira de novo Esse painel aqui é bonito hein Painelzão aí Clássico da Moriçoca né O painelzão aí Bem top ó Eu gosto bastante Eu vou tá parando por aqui galera Que eu quero alterar a opção da câmera Pra captar a nossa subida aqui ó Olha só Vou tá alterando aqui a opção da câmera Bem rápido E vou tá deixando mais ou menos aqui ó Nesse ângulo ó Show de bola Então tirando aqui o freio de mão E botando pressão ó Vamos filmar aqui a nossa subida Olha ó Vamos que vamos Ah, olha a buzininha ó Buzininha qualificada Tempente na turbina Ó Moriçoca estilosa Cara, essa buzininha aqui é demais hein Tá na reduzida aqui ó Tem uma pontezinha de madeira Eita, calma Eu quero alterar a opção da câmera Pra vocês verem aí Travessia Olha só Cara, vale o seu joinha Quero ver recorde de likes aqui nesse vídeo ó Pra mim tá trazendo mais, beleza? Conteúdo aí bacana Diferenciado Top Aí sim né Então pessoal O mapa é o mapa brasileiro RBR O jogo é o Aerotrux Simulator 2 Pra computador Não tá aí para Android infelizmente E o mod aqui né O mod desse mercedão aqui Do Rotas Brasil Cara, o mod pago aí Mas é top Na verdade tudo é pago pessoal O jogo, o mapa Mas cara, vale muito a pena ó É um ótimo investimento Vou colocar a quinta né Que a gente vai deixar o caminhão descer Então só tem que segurar aqui a direção Aqui treme bastante Como vocês podem tá vendo Por conta É... Da trepidação ó Essa estraginha de terra aqui Tem muita trepidação Então a direção Olha só Isso aqui cara Simula mesmo Ao da vida real Parece que tem uma fazendinha Aqui do lado ó Show de bola Por dentro ó Cortininha Enfim Coisa clássica De Muriçoca Essa região também é bonita Viu Bonita demais ó Parece que tem uma outra fazendinha aqui ó Bacana Uma propriedade Tem mais aqui na região ó Cheio de propriedades Vamos ver como é que é pessoal ó Eu vou entrar aqui pra me ver como é que é ó Invadindo aqui uma fazenda ó Daqui área particular ó Só vou virar a Muriçoca aqui pra me ver como é que é Tem umas colheitadeiras ali ó Até parece que foi o Me Simulator Olha só Área aqui das vacas Os trator As colheitadeiras Show de bola E do outro lado também a mesma coisa ó Olha aí Eu vou virar ali do lado daquela colheitadeira hein Que eu achei da hora demais a cena ó Deixa eu virar que senão vai invadir a plantação do homem Olha só Deixa eu parar bem ali do lado ó Olha isso galera Se você não deixou seu joinha ainda Deixa seu joinha Que tá muito top hein Ó Então vamos que vamos saindo aqui Betendo marcha Só pra gente tá conferindo aqui mesmo um pouquinho Desse local muito bonito ó Ai Bacê Putz cara Ai 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 galera Falei ainda Acerca menino Mas não deu tempo de frear não Enfim faz parte Acontece A Muriçoca tá morrendo Ai meu filho Acelera Olha o cachorro ali ó Um cachorro Bonito demais viu Dá uma esticada aqui pra subir isso aqui viu galera Carregado ó Essa estradinha ruim Ai De quarta marcha hein Ó Aí sim É nada que o motor desse Desse mercedão Foi ao levemente alterado né Por isso é tendo pressão assim ó Não tá o motorzinho original não Teve uma Umas pequenas modificações de leve né Turbinamos aqui o bicho Por isso que tá subindo aqui os tops ó Numa boa pedindo macho ainda ó Aí sim tem pressão hein Se eu tá duro Tá reduzida aqui Tá reduzida aqui E aí Vamos lá. Entradinha difícil, hein? Muita curva. Eita! Tava chegando aqui, ó. Parece que é um vilarejo, né? Tem umas casas, umas empresas. Tá bem bacana, hein? Bem top. Deixa eu parar meu mercedão. Puxar o freio de mal, senão o bicho vai embora. Olha aí, ó. Paramos aqui em frente a uma oficina, hein? Olha só. Serviços especializados, ó. Show de bola. Vou botar só fazendo a manobra aqui, então. Olha o cachorro ali, cara. Olha que legal, galera. Ah, olha o cachorro. Legal, hein? Vamos tá fazendo a manobra aqui, então? Se você ainda não deixou seu joinha... Opa! Deixa aí o joinha que tá top demais seu comentário também, beleza? Vamos tá parando ali do lado 1620 que eu vou fazer uma... mandar dar uma verificada aqui nos freios, né? Que tá... a gente gastou bastante os freios. Só pra continuar a viagem de segurança, ó. Show! É, galera. Com essa belíssima paisagem aí, ó. No final do vídeo, eu vou tá encerrando por aqui. Mas e aí? Você gostou, curtiu? Deixa seu joinha, seu comentário. Comenta, compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!